Item 7, Processos 48.500, 944.2012.14 e 33.11.2012.68. Resultado da audiência pública nº 5, 2013, instituída com vistas a acolher subsídios da 3ª Revisão Tarifária de 2013 da AES Sul, distribuidora gaúcha de energia SA, a vigorar a partir de 19 de abril de 2013, e estabelecimento dos limites dos indicadores de continuidade DEC e FEC dos conjuntos da refrigador concessionária para o período de 2014 a 2018. O diretor relator, doutor Andra Peptoni, informa o que há pedido de sustentação oral. O contrato de concessão de distribuição nº 1297 regula a exploração dos serviços públicos de distribuição de energia elétrica na área de concessão da AES Sul, distribuidora gaúcha de energia, e definiu a data de 19 de abril de 2013 para a realização de sua 3ª Revisão Tarifária periódica. As metodologias aplicáveis ao 3º ciclo foram definidas no bódulo 2 e 7 do PRORET, que tratam respectivamente do cálculo da revisão tarifária e da estrutura tarifária aplicável. Ambos os módulos foram aprovados em novembro de 2011 por meio das resoluções 457 e 464. Na 4ª Reunião Pública Ordinária de 2013, realizada em 1º de fevereiro, a diretoria da ANEL determinou a instalação de audiência pública de nº 5-2013, que ocorreu de forma documental entre 5 de fevereiro e 8 de março, tendo sido a sessão presencial realizada na cidade de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, dia 6 de março de 2013. E, em 27 de março, a SRE encaminhou à SSU e ao Conselho de Consumidores a proposta preliminar da revisão tarifária, contendo a avaliação das contribuições apresentadas na audiência pública nº 5-2013. As considerações finais da empresa e do Conselho de Consumidores, quando pertinentes, foram incorporadas na nota técnica 106-2013, que detalhou o resultado final da revisão da concessionária. E, também, esse resultado já leva em consideração as alterações promovidas pelo Decreto 7.945, pela Resolução do CNPE nº 3 de 2013. Por sua vez, os procedimentos para a definição dos limites de continuidade dos indicadores coletivos, o DEC e o FEC, dos conjuntos de unidades consumidoras da distribuidora de energia elétrica, estão estabelecidos no módulo 8 do PRODISCH, e a SRD, mediante a nota técnica nº 90 de 2013, analisou as contribuições apresentadas na audiência pública nº 5 e submeteu à apreciação da diretoria da ANEL a proposta para fixação dos limites da concessionária no período 2014-2018. E, por fim, a Procuradoria-Geral da ANEL conheceu das minutas de resolução homologatória e autorizativa e as referendou ao relatório. Convido o doutor André Luiz Gomes da Silva, representante da S-SUR, servidor gaúcho da NRG-SA. Bom dia. Rapidamente, falar de três pontos. O ajuste da cota de reintegração do segundo ciclo, perdas técnicas e o programa Luz para Todos, o mesmo pleito praticamente da Coelba, que é da taxa de depreciação, vou registrá-lo aqui também, apesar de já ter sido negado naquele processo. Bom, o ajuste da cota de reintegração, acho que é importante primeiro falar sobre um outro ajuste que a SRE está procedendo, que é na empresa de referência do segundo ciclo. Esse assunto foi muito discutido, tanto com a área quanto com o doutor André, não é objeto aqui da sustentação oral, mas nesse processo, desse ajuste da empresa de referência do segundo ciclo, a gente acabou identificando um outro ponto para aprimorar, esse no sinal inverso, que é a cota de reintegração. E até onde a gente tem notícia, isso não foi incorporado no processo final. Basicamente, o que aconteceu? Essas duas tabelas constam do RAF, a tabela está correta, não tem nenhum erro nessa primeira tabela, na hora que foi transportar para essa tabela resumo de baixo, a parte dos terrenos administrativos foram tiradas duas vezes. Então, na verdade, você tirou aqui nessa linha das atividades referentes à empresa de referência e retirou aqui também nas contas contábeis que não são depreciadas. Então, para efeitos de cota, a gente teve a dedução duas vezes desses terrenos, isso a gente viu agora, em função dessa reanálise da parcela B que a gente teve. E a gente acha que já que está fazendo esse ajuste negativo no valor da empresa de referência, apesar de a gente ter apresentado esse pleito na última quinta-feira, a gente entende que é importante já incorporar esse pleito também, que é um pleito no outro sentido, vai dar um valor aí de 3 milhões, já ajustado, na época a gente estava falando em 480 mil, que era a diferença da cota de reintegração regulatória, exatamente para evitar esse processo de entrar com recurso, enfim. Porque é conhecido, é um problema super identificado, não tem muito como outra consideração. E se não tiver conforto por ter sido trazido tão em cima da hora, que se considere então ele como provisório, e no próximo reajuste a área com mais conforto, confirme esse valor, porque ele é um componente financeiro, então ele não vai ter, ele não teria problema de você deixar ele como provisório nessa revisão tarifária. E de certa forma já está sendo feito algum tipo de ajuste na parcela B, no outro sentido, no valor de 40 milhões negativos, e aí a gente já teria esses 3 milhões, que é super significativo pelo porte da empresa. Então esse é o pleito que eu acho que é um dos mais importantes hoje para a gente. O segundo pleito, perdas técnicas, aí é um pleito também que a gente discutiu bastante, mas a gente continua insistindo nesse pleito, porque a S.S.U. tem uma realidade de alimentadores irrigantes, alimentadores que atendem consumidores irrigantes na fronteira, a gente tem aí 16% desses alimentadores na fronteira. Esses alimentadores têm essa característica ao longo do ano, eles trabalham basicamente de 4 a 6 meses somente. Então o modelo regulatório de cálculo de perda técnica, ele não consegue perceber esse tipo de atividade diferenciada nesses alimentadores. Então a perda técnica sai muito abaixo da perda real que a companhia tem com esses alimentadores. Então longe da companhia querer ter a perda real dos alimentadores, que a gente entende que tem um modelo regulatório. Então a gente apresentou inclusive uma alternativa, que está aqui embaixo, se não os 63 mil mega da S.S.U., então 35 mil numa outra forma de consideração desses alimentadores, e a gente entende que isso pode ser considerado como alimentadores atípicos pela própria regulamentação da ANEL. Então o PRODIST, ele já no cálculo de perdas técnicas, ele afirma que pode considerar especificidades regionais, além de também considerar estudos de perda específicos para casos em que as características da rede diferem dos padrões de rede típicos considerados no modelo. No manual de orientação para preenchimento das perdas técnicas, a gente tem também informação que você pode colocar regimes de cargas atípicos que impossibilitem a aplicação dos modelos de perda da ANEL. E são dados alguns exemplos de atipicidade, está grifado aqui, não são exaustivos os exemplos. Então, não é porque não tem alimentador de irrigante, ou alimentador que atende carga sazonal, que a gente entende que a ANEL não possa fazer uma correção nessa perda técnica. E qual que é o ponto principal aqui? A gente está falando numa perda de 435 megawatts por ano, megawatts por hora calculado pela ANEL, uma real de 1.851, e uma alternativa de 768. A nossa preocupação é com o sinal para a empresa das perdas técnicas que ela tem que perseguir. Nesse caso, você não tem a diferença das perdas indo para as perdas não técnicas, porque a perda não técnica da ESSUL está travada. Pelo menos a última informação que a gente tem, pela metodologia, ela travou a trajetória da perda não técnica. Então, não tem o rebatimento dessas perdas técnicas na perda não técnica e você teria um efeito neutro. Pelo contrário, é perda direta de remuneração de caixa da companhia nesses 5 anos com essa perda reconhecida pela ANEL. Por isso, a importância desse pleito. E o terceiro e último pleito é o que o Fabiano já colocou, junto pela Coelba, que é a taxa de depreciação do PLPT, mais uma vez também, investigando as planilhas do PLPT, a diferença da nossa contabilização, porque a gente vem contabilizando esses valores ao longo dos anos, desde 2008. Você já tem o dever de fazer essa contabilização por esse déficit calculado ao longo dos anos. Então, quando você checa que o déficit calculado está muito diferente do contabilizado, diferenças haverão, porque tem o recálculo, mas como a diferença aí, nós estamos falando na casa de 2,5 milhões, 3 milhões, para a ESSUL, a gente foi investigar. Então, a gente checou que era a questão da taxa de depreciação. E aí, o ponto que a gente coloca é que realmente não nos parece que a resolução tinha o intuito de fixar a taxa do ciclo de revisão tarifária, porque ela, sim, não fez com aquilo que ela já conhecia, que é o OC e a RGR. Então, para aquilo que ela sabia que ela ia modificar de qualquer forma, ela previu que a taxa do OC seria até o momento da publicação, e uma outra taxa de OC posterior ao momento da publicação, para se efetuar o cálculo do déficit. Então, apesar de a gente saber que já foi negado o pleito para a Coelba, acho que é importante registrar, porque isso dá uma diferença no cálculo, vai dar uma recontabilização para a companhia, não é uma tarefa tão simples assim, mas, enfim, colocado o pleito, era isso que eu tinha para dizer. Obrigado. Sobre as questões trazidas na sustentação oral, primeiro, a questão do ajuste na cota de reintegração, de fato tem um provimento do pleito da empresa, a gente identificou, houve um erro material nessa tabela, ocorre que esse pleito não consta dos autos, isso foi trazido em uma reunião que tive com a empresa na quinta-feira, consultei a SFF, o erro está identificado, só que a gente não teve tempo hábil para tratar nesse processo tarifário. Então, farei uma determinação no voto, para que isso seja identificado, valorado, e tratado como componente financeiro no próximo reajuste de 2014. No que diz respeito às perdas, de fato, a gente tem grande sensibilidade ao que foi colocado aqui da tribuna, que é o comportamento sazonal de alguns alimentadores, são 67 alimentadores no caso da AES, e essa questão se replica no processo da Unepal, que está na pauta também, que eles são subutilizados, porque é utilizado em grande medida por três meses do ano, coincidente com a safra lá, a etapa de irrigação do arroz, e nos demais nove meses do ano, esse alimentador não é utilizado, o que exige um tratamento diferente de perdas. E esse assunto eu vou ter oportunidade de explorar no voto, que eu queria proferir. E no que diz respeito ao PLPT, isso é um pleito similar ao da Coelba, foi registrado aqui a posição da empresa, do Fabiano, na tribuna, e já teve um amplo debate aqui na diretoria, no caso da Coelba, portanto, a gente entende e fica registrado o pleito trazido pelo André na AES Sul. A revisão tarifária periódica das distribuidoras consiste, essencialmente, no cálculo do fator X, conforme determina a subcláusula sétima do contrato de concessão nº 1297, e, adicionalmente, o reposicionamento tarifário. O fator X a ser considerado no reajuste da AES Sul até a próxima residão tarifária de 1,12%, ainda devendo ser somado o componente Q definido em cada processo de reajuste. E o reposicionamento tarifário da AES Sul é de 4,49%. Ao reposicionamento tarifário calculado, de 4,49%, foram adicionados componentes financeiros, componente financeiro negativo, de 9,89%, e desses foram subtraídos os componentes incluídos na tarifa no processo tarifário anterior, que foi de 9,32% também negativo. Então, essa movimentação, considerando o IRT e a retirada e a inclusão de componentes financeiros, conduz a um efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 3,92%. Dessa forma, a terceira revisão tarifária periódica da AES Sul representa, a partir de 19 de abril de 2013, efeito tarifário médio para os consumidores cativos da distribuidora de 3,92%. Destaca-se entre abril de 2012 e março de 2013, o IGPM foi de 8,06% e o IPCA de 6,59%. Então, o efeito médio aqui proposto é inferior ao IGPM e também inferior ao IPCA. O gráfico 1, ele ilustra de uma forma didática esse efeito. Nós temos a revisão tarifária, a RTE, que foi o último processo tarifário de 2013, a parte econômica e agora a revisão tarifária. Então, nós temos um reposicionamento tarifário de 4,49%, que, quando associado à movimentação dos componentes financeiros, conduz o efeito médio para o consumidor de 3,92%. O detalhamento do efeito médio por nível de tensão, o qual decorre da aplicação da nova metodologia da estrutura tarifária, ela está apresentada na tabela 1, o que conduz ao seguinte resultado, para o grupo A, um aumento de 3,91%, e para o grupo B, o grupo B é o de baixa tensão, onde está incluído, entre outros, o consumidor residencial, o efeito médio é de 3,93%. O efeito tarifário que será percebido pelos consumidores dependerá do nível de tensão, da modalidade tarifária, da classe de consumo e também do perfil de consumo. E a nota técnica da estrutura tarifária apresenta análise detalhada desses efeitos. Sobre o fator X, dois componentes do fator X são definidos nesse momento, de acordo com as regras do terceiro ciclo. O primeiro é o PD, o componente PD é o que trata de ganhos de produtividade da atividade de distribuição. Ele é o objetivo estimar os ganhos potenciais de produtividade de uma distribuidora em função da produtividade média do setor, do crescimento do mercado e do número de unidades consumidoras da própria empresa. E na revisão da S.S.U. o valor do componente PD é de 1,12%. Outro componente que definimos é o componente T, que trata da trajetória de eficiência dos custos operacionais. O componente T busca estabelecer trajetória na definição dos custos operacionais regulatórios. Essencialmente, trata-se de transição entre metodologias diferentes para a definição dos custos operacionais eficientes. E o componente T a ser considerado nos reajustes subsequentes da S.S.U. é de 0%, uma vez que o valor dos custos operacionais para o reposicionamento tarifário é de R$ 274.759, dentro do intervalo de custo operacional estabelecido para a empresa. E, por último, o componente Q do fator X, que almeja incentivar a melhoria na qualidade do serviço prestado pelas distribuidoras, alterando as tarifas para mais ou para menos de acordo com o comportamento dos indicadores da ECFEC. este componente ele é apurado no processo de reajuste ao longo do terceiro ciclo. Então, no caso da S.S.U., o primeiro reajuste vai ser dar em 2014. Assim, o fator X a ser considerado nos reajustes da S.S.U. até a próxima revisão tarifária será de 1,12%, devendo ser acrescido do componente Q no processo de reajuste tarifário. O que diz respeito ao fator X é isso, senhores diretores. E o segundo ponto da revisão diz respeito ao reposicionamento tarifário. O reposicionamento tarifário envolve a redefinição das tarifas em nível compatível com o equilíbrio econômico e financeiro do contrato de concessão. No reposicionamento tarifário, esse equilíbrio da concessão se dá por meio do ajuste nas tarifas homologadas no último reajuste tarifário, para mais ou para menos, considerando a relação entre receita requerida e receita verificada. A receita requerida corresponde à receita compatível com a cobertura dos custos operacionais eficientes e com o retorno adequado do capital prudentemente investido. Tal receita é composta pela soma da parcela A e da parcela B. E, no caso, a receita requerida para a S.S.U. é maior do que a verificada, o que explica o reposicionamento tarifário de 4,49%. E a tabela 2 demonstra os valores. A tabela 2 aponta que os encargos setoriais têm uma participação o que compõe a parcelar. O que compõe a parcelar. Então, temos encargos setoriais com elevação de 1,82%, a transmissão praticamente neutra, 0,10%, e a compra de energia com elevação de 6,77%, o que torna a parcela A um aumento de 8,68%. No que diz respeito à parcela B, que é onde incidem as regras da revisão, a redução é de 4,19%, e aqui nós identificamos uma redução tanto dos custos operacionais quanto das anuidades da remuneração e da depreciação. Então, o reposicionamento econômico da empresa é de 4,49%, componentes financeiros de menos 9,89%, o reposicionamento com os financeiros é negativo de 5,40%, e retirado financeiro do processo anterior de 9,32%, conduz a um efeito médio ao consumidor de 3,92%. O reposicionamento econômico de 4,49% é composto pelo impacto positivo de 8,68% em razão do aumento de alguns itens da parcela A, em especial a compra de energia, e pela redução de 4,19% da parcela B. O que diz respeito à parcela A, senhores diretores? Nós temos que os encargos setoriais impactaram essa parcela, e quanto aos encargos setoriais, ressalta-se a redução do encargo civil-sistema em relação ao considerado na audiência pública, razão, variação essa decorrente da edição do decreto 7.945, ao estabelecer que o custo adicional para as concessionárias de distribuição decorre do despacho de usinas termoelétricas acionadas em razão da segurança energética, passa a ser coberto pela CDE, conforme decisão do Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico. Quanto aos demais encargos setoriais, não houve impacto significativo, a maior parte da redução do encargo previsto na lei 12.783, ela foi levada a cabo quando da revisão tarifária extraordinária, e embora a CDE tenha passado a cobrir as novas despesas, como a CCC e vários subsídios tarifários, houve redução da cota em função de o Tesouro Nacional ter aportado recurso na CDE, e outra alteração relevante se deu na taxa de fiscalização, que reduziu de 0,5 para 0,4 do benefício econômico oferido pelas concessionárias. No que diz respeito à transmissão, os custos também não afetam de maneira relevante a tarifa, a redução do custo com transmissão decorre da renovação do contrato de concessão de transmissão foi considerada na RTE, e na revisão tarifária a gente está repercutindo, portanto, as mesmas tarifas do uso do sistema de transmissão empregado na RTE, e como não houve variação significativa dos montantes no sistema de transmissão, o MURCH, não há impacto relevante na SESUL. E sobre a compra de energia, esse sim, que merece um certo destaque, o aumento do custo com a compra de energia ocasionou um impacto mais relevante de 6,77%, e o gráfico 4 ilustra os efeitos da compra de energia. Então, a gente pode observar aqui a questão do aumento no CCAR de energia nova, como esse está atrelado ao despacho térmico, vai ser valorado por um PLD mais elevado, que justifica que o aumento de 6,77%, é exemplo de outras distribuidoras que apreciamos no dia de hoje. O crescimento do custo com a compra de energia ocorreu em razão principalmente do aumento do preço do CCAR de energia nova em 26,35%, em relação ao preço do último processo tarifário. A principal razão para o aumento foi a alta recente do PLD, cujo valor médio para estimar os custos variáveis da térmica foi de R$ 295,93 por MWh, contra R$ 112,42, que foi o valor utilizado na audiência pública. Isso aí já é os efeitos da CNPE3. Apenas o impacto do CCAR de energia nova, portanto, foi de 4,47% no índice tarifário. Houve ainda a variação de 16,76% no preço de Itaipu decorrente da elevação da cotação do dólar e da tarifa em dólar maior que em 2012, gerando um impacto de 1,80% no reposicionamento tarifário. E o último item que diz respeito aqui a parcelar, a questão das perdas. No caso do S.S.U., as perdas merecem especial destaque. A regra geral de definição das perdas regulatórias estabelece que o ponto de partida do terceiro ciclo é o mínimo histórico ajustado pelo número de unidades consumidoras sem medição. Para a S.S.U., o valor é de 5,53% o mercado de baixa tensão. Para a definição da redução das perdas ao longo do terceiro ciclo, a S.S.U. foi comparada com a sua empresa benchmark, que é a Celtins, e como resultado do primeiro ano, o referencial regulatório será de 4,91%. Para empresas com nível de complexidade da S.S.U., o PRORET não prevê trajetória de redução quando o referencial regulatório foi inferior a 5%, sendo mantido, portanto, esse valor constante ao longo do ciclo. E durante a audiência pública, a S.U. apresentou dois pleitos que foi resumido aqui, sintetizado da tribuna pelo André. O primeiro, da não aplicação da metodologia de cálculo definida no módulo 7 do PRODIS para a definição da perda em 67 alimentadores de média tensão e para tais alimentadores solicitou que fossem considerados a perdas informadas pela distribuidora. Isso iria ocorrer se esses 67 alimentadores ganhassem a classificação de atípicos. E no cálculo do coeficiente de perdas, o CP das unidades consumidoras de baixa tensão fosse considerado o mercado de cada classe e faixa de consumo. Quanto ao item A, a S.U. apontou que o modelo de média tensão adotado pela NEL não representa de forma adequada o nível de perdas técnicas imputadas por cargas que possuem alto grau de sazonalidade, exemplificando o caso dos consumidores irrigantes que se encontram conectados a esse circuito. Acho que fica bem representado no gráfico que a AES usou aqui na sustentação oral. para demonstrar o efeito da sazonalidade a S.U. apresentou exemplo de alimentador considerando as seguintes situações de carregamento. Primeiro, a carga distribuída apenas ao longo de seis meses do ano e segundo, a carga distribuída durante todo o ano. Com base nesse exemplo, a distribuidora afirmou que a perda calculada na primeira situação, ou seja, um caso de sazonalidade de carregamento será o dobro da obtida na segunda se fizer o cálculo pelo valor médio da corrente que está passando, assumindo-se que a energia que circula em ambos os casos seja a mesma. Sobre esse ponto, a SRD esclareceu que a aplicação da metodologia regulamentada no módulo 7 do PRODIS conduz numericamente ao mesmo resultado do exercício feito pela distribuidora. A superintendência, contudo, informou que o efeito da sazonalidade da carga apontada pela S.U. é refletido na metodologia que a ANEL adota por meio de um fator que é denominado o CP. A tabela 3 apresenta a comparação entre os valores de perdas pleiteados pela S.U. e aqueles calculados pela metodologia da média tensão regulamentado pela ANEL, bem como os respectivos percentuais de perda sobre a energia que circula nesses circuitos e os seus respectivos CPs. Os valores estão ordenados em ordem decrescente do percentual da energia calculada pela distribuidora. Então, aqui, senhores diretores, eu apresento uma tabela com 67 alimentadores em que a S.U. pleiteia que sejam classificados como atípicos. Vou pegar o primeiro exemplo, esse é o primeiro item da tabela, onde a empresa pleiteia que seja estabelecido a esse alimentador uma perda de 32,8%. O que a agência está estabelecendo a perda no alimentador em 5,15%. E aqui, eu vou explicar como é que se dá o cálculo. Primeiro, a ANEL calcula a energia média que passa nesse alimentador e para capturar essa sazonalidade, a gente multiplica a perda dessa energia média por um fator CP, que no caso que citei, ele representa 2,38. Ressalta-se que mediante a aplicação da metodologia regulamentada pela ANEL, obtém-se a perda para a demanda média, que é a coluna C da tabela, e da multiplicação desse valor da perda da demanda média pelo coeficiente CP, obtém-se a perda de energia de cada circuito. O coeficiente CP, ele visa justamente representar essa sazonalidade no alimentador. O efeito da sazonalidade da carga, ele é contemplado pelo CP, que foi calculado a partir de informações da curva de carga medida em cada alimentador de média tensão da SSU. Então ele, conforme os senhores podem observar, ele não é um valor inferido, ele é calculado, ele é extraído dos próprios dados, representando o próprio uso do alimentador da distribuidora. Então, tomando o primeiro alimentador como exemplo, tem-se que o montante de perda para a demanda média calculada no modelo é de 118 MWh a ano. E por meio da... isso seria a perda pela corrente média. Então, devido à sazonalidade do alimentador, multiplica-se essa perda pelo coeficiente CP. E o coeficiente CP, nesse caso, é 2,38, o que conduz uma majoração dessa perda para 282,90 MWh a ano. Nesse exemplo, portanto, observa-se que o efeito da variação da carga do alimentador aumenta a perda para a demanda média em 138%. Segundo a SRD, em alimentador de distribuição médio, essa elevação é da ordem de 20%. Então, aqui, observa-se que a sazonalização, o uso sazonal daquele alimentador justifica esse aumento de demanda média, o aumento da perda para 138, da demanda média para 138%, quando em condições normais é de 20%. Quanto ao item B, a área técnica informou que não dispõe da informação do mercado de baixa tensão por faixa de consumo. A SRD, no entanto, entendeu que o argumento da SSU é pertinente, pois é possível realizar o cálculo ponderando o CP das classes de consumo por seus respectivos mercados, e não apenas pela energia das curvas de cargas medidas. Assim, o procedimento requerido pela distribuidora foi acatado parcialmente. Após o encerramento da audiência pública nº 5, a SSU encaminhou por meio de e-mail outro argumento para reforçar a inaplicabilidade do modelo regulatório para alimentadores que atendem os consumidores irrigantes. Segundo a distribuidora, o modelo regulatório para cálculo de perdas técnicas no segmento de média tensão sofreu alteração significativa entre o segundo e o terceiro ciclo. Enquanto no segundo ciclo eram utilizados 15 expressões estatísticas, dependente da distribuição de carga e tipos de cabo, para esse ciclo foi proposto um único modelo estatístico baseado em apenas quatro parâmetros, corrente média, comprimento do tronco, comprimento do ramal e resistência cabo-tronco. Isso aí visava se reduzir à simetria de informação. Para ferir trás e tais argumentos, demandou-se da SRD a avaliação dos percentuais de perdas sobre a energia que passa em cada segmento calculado pela metodologia empregada no segundo ciclo e adotado no terceiro ciclo. E aqui a SRD apresentou para a gente essa tabela uma comparação entre os percentuais de perdas calculadas no segundo ciclo e no terceiro ciclo por tipo de rede e a gente obtém aqui a diferença. Em que pese o argumento da S de que houve mudança do modelo de cálculo da perda para o segmento A4, as reduções mais significativas dos percentuais de perdas ocorreram em outros segmentos do qual pode-se destacar os transformadores de distribuição que no segundo ciclo teve sua perda calculada em 4,16 sobre a energia que circula no segmento e no terceiro ciclo foi reduzido para 3%. Essa diferença deve-se principalmente a informações prestadas pela distribuidora como exemplo das medições de curva de carga. Diante disso entende-se que o montante de perdas técnicas obtido para a S de acordo com a metodologia recomendada no módulo 7 do PRODIST e apresentado na nota técnica número 91 de 2013 da SRD deve ser mantido. Sobre a parcela B, senhores diretores, nós temos que esse é o objeto central das revisões tarifárias e que ela trata dos custos com a atividade de distribuição e compreende o custo de administração, operação e manutenção, ou seja, os custos operacionais eficientes e o custo anual dos ativos, isto é, o dos investimentos prudentes realizados pela distribuidora. Desde a segunda revisão tarifária, o crescimento da parcela B na receita verificada foi de 43,7%, resultante do efeito dos reajustes da tarifa da parcela B, que leva em consideração a variação do GPM deduzido do fator X e da variação do mercado distribuidor, aí considerado as variações da estrutura de mercado. Sobre o custo de administração, operação, manutenção e anuidades, para o reposicionamento tarifário, o valor de custos operacionais a ser considerado no terceiro ciclo é definido a partir da atualização do custo segundo ciclo, considerando-se a variação dos índices de inflação, o crescimento do produto e o ganho médio de produtividade observado no período. A principal razão para que os custos operacionais estejam contribuindo para a redução da tarifa da S.S.U. é o fato de o crescimento da parcela B, decorrente do crescimento do mercado, ter sido maior que o crescimento dos produtos, redes, consumidores e mercados, deduzindo-se os ganhos de produtividade. Aqui é aquela explicação que o Leandro nos ofereceu, só que com um sentido inverso. O custo anual de ativos temos que ser formado pela remuneração do capital e pela cota de reintegração regulatória. A primeira corresponde à remuneração dos investimentos realizados pela concessionária e depende fundamentalmente da base de remuneração líquida e do custo capital. A segunda considera a depreciação e a motivação dos investimentos realizados e visa recompor os ativos afetos à prestação de serviço ao longo da vida útil e está relacionada à base de remuneração bruta e à taxa de depreciação. Quanto à remuneração do capital, houve redução de 16,4% em relação aos valores hoje existentes na tarifa, o que representou um impacto de menos 1,59% sobre elas. A situação adveio da queda da taxa de remuneração do capital investido pelas distribuidoras ao UOC que passou de R$ 9,95% no segundo ciclo para R$ 7,5% neste ciclo amenizada pelo volume de investimentos feitos que resultou no crescimento da base de remuneração líquida maior que a variação da parcela B e o gráfico 2 ele demonstra esse efeito. Quanto à cota de reintegração regulatória houve redução de menos 25,59% em relação aos valores hoje praticados na tarifa o que representou um impacto de menos 1,60% sobre elas e essa queda ela se deve basicamente à redução da taxa de depreciação de R$ 4,47% para R$ 3,71% e ao fato de a base ter crescido menos do que a variação da parcela B no ciclo. O gráfico 3 aponta esses dois efeitos a questão da taxa de depreciação e a questão da base. E sobre o ajuste da parcela B em função dos investimentos realizados no segundo ciclo definiu-se que por meio da resolução normativa 234 que na hipótese de os investimentos realizados pela distribuidora para a terceira revisão tarifária terem sido inferiores àqueles previstos quando a realização da sua segunda revisão tarifária o fator X na segunda revisão tarifária seria recalculado para refletir isso. E no caso da S. Sul em razão dos investimentos realizados de R$ 679 milhões terem sido inferiores aos valores previstos no segundo ciclo que era de R$ 703 milhões foi próximo mas inferior a parcela B está sendo ajustada no recalto fator X do segundo ciclo que deverá ser de menos 0,46% para capturar esse efeito. Sobre os componentes financeiros estão listados na tabela 5 no que diz de respeito ao valor positivo destaca-se o efeito da redução do contrato de comercialização de energia no ambiente regulado celebrado com Furnas nos termos da decisão deste colegiado constante do despacho 878 de 2013 o que permitiu um valor atualizado de R$ 36 milhões aproximadamente e quanto aos valores negativos aponta-se a CVA em processamento devido aos contratos do sexto leilão de energia nova o A-3 2011-2015 produto do Bertin no qual havia sido considerado cobertura tarifária de R$ 151,20 por MWh em 2011 de R$ 195,37 nos reajustes 2012 para um montante de R$ 1.991.000 MWh e isso representa cerca de 20% do contrato de compra de energia da distribuidora a S-Sul recebeu essa energia no mercado de curto prazo em fevereiro por preço bem inferior R$ 23,00 por MWh o que reduziu significativamente o preço médio do mix de compra da distribuidora após sua descontratação esse valor negativo também decorre do fato de a distribuidora ter contratado a partir de setembro de 2012 energia existente no MCSD com preço bem inferior ao de energia nova considerada na cobertura tarifária destaca-se também como componente financeiro negativa sobre a contratação de energia em razão da distribuidora estar exposta pela descontratação dos contratos de energia nova com a Bertin nos períodos em que o PLD estava baixo e apresentar sobras de energia no período em que o PLD estava alto após a contratação de energia no MCSD e aqui é o outro ponto senhores diretores que o André mencionou na sustentação oral apenas a amplação disso foi amplamente discutido em reuniões com a relatoria do processo e também participei a área técnica nessas discussões verifica-se ainda o recálculo da empresa de referência uma vez que a ASSUL corrigiu os valores informados de extensão de na ocasião do segundo ciclo de cabos de 75.967 km para 62.806 km reduzindo o valor do custo operacional da empresa de referência aqui é o seguinte no segundo ciclo a empresa de referência considerou a existência de 75.967 km de cabo agora a empresa fez um ajuste passando a considerar 62.806 km de cabo e esse ajuste logo implica na redução do custo operacional da empresa de referência do segundo ciclo de 215 milhões para 209 milhões o que representa a redução da parcela B em 1,28% aqui não tem muita discussão é apenas um cálculo onde se tem a previsão do custo de operação e manutenção por cabo que é multiplicado pelo quilômetro de redes e houve uma redução de praticamente 13 mil quilômetros a esse respeito a distribuidora argumentou que sobre o ponto de vista da análise de consistência global o valor definido no segundo ciclo estaria adequado a SRE contudo assinalou que o valor corrigido da empresa de referência estaria adequado empregando-se a mesma análise de consistência ou seja a empresa faz uma análise de consistência para demonstrar que mesmo com a retirada desses cabos aquele valor que foi identificado no segundo ciclo ele estava adequado com a análise de consistência e o que a SRE fez foi pegar esses mesmos argumentos promover a retirada dos cabos fazer a análise com os mesmos parâmetros e chega ao resultado também que o novo valor identificado está adequado de acordo com a análise de consistência global a metodologia utilizada no terceiro ciclo estabelece que a definição dos custos operacionais é feita em duas etapas na primeira etapa a empresa de referência do segundo ciclo e na segunda etapa compara-se com o resultado de benchmark atualizando-se a empresa de referência corrigida o valor resultante está dentro da banda do benchmark com valor zero para o componente T essas duas avaliações demonstram que a correção da empresa de referência do segundo ciclo não subestima os custos operacionais regulatórios da S.S.U. desse modo o ajuste efetuado resulta em redução de 1,28% na parcela B definida no segundo ciclo apurando-se o valor faturado a maior ao longo do ciclo atualizado pelo IGPM chega-se ao montante de 41.912.000 que deve ser devolvido ao consumidor nesse processo tarifário com relação aos subsídios tarifários ressalta-se que a partir do terceiro ciclo e com a publicação do decreto 7.891 estes passarão a ser custeados pela CDE ou no caso do autoprodutor compensado na própria estrutura tarifária da concessionária não sendo mais necessário considerar como componente financeiro a previsão de subsídios para os próximos 12 meses o valor o valor mensal a ser repassado pela Eletrobras ESSUL relativo aos subsídios tarifários no período de 12 meses a partir de abril de 2013 até o décimo dia útil do mês subsequente é de 10.107.000 sobre os componentes financeiros ressalta-se finalmente que o parágrafo 4º do artigo 4A do decreto 7.891 de 23 de janeiro de 2013 possibilitou que a CDE cobrisse total ou parcialmente o resultado positivo da conta de compensação de variação dos valores da parcela A decorrente do custo de aquisição de energia elétrica e dos encargos do serviço do sistema então a tabela 6 apresenta os valores da CVA em processamento para os 12 meses subsequentes e em razão de o saldo da CVA de compra de energia apurada nesse processo tarifário ser negativo não há cobertura sobre esse item pela CDE verifica-se contudo o elevado valor apurado do CVA para o encargo do serviço do sistema e energia de reserva diante disso propõe-se a cobertura do seu saldo pela CDE esse valor será repassado pela Eletrobras da SESUL em parcela única em até 10 dias úteis contado da publicação do despacho a ser publicado pela SRE tal valor deverá ser repassado ao consumidor a partir de 2014 por meio da apuração individualizada do encargo da CDE recompondo o fluxo de recursos da conta em até 5 anos com a atualização desses valores pelo IPCA e sobre o impacto da revisão tarifária na receita chama atenção para o gráfico 7 abaixo do parágrafo 74 que mostra que a parcela correspondente ao custo de distribuição é de 20,4% aquisição de energia de 44,6% custo de transmissão de 4,5% encargos setoriais de 6% e o que diz respeito aos tributos que é o ICMS o federal e o PIS o ICMS desculpa o estadual e o PIS cofins o federal representam 24,5% valor superior ao custo de distribuição e aqui senhores diretores a terceira etapa do processo tarifário também nos exige que seja definido os limites para os indicadores de qualidade então o cálculo dos limites para os indicadores de qualidade dos conjuntos da concessionária foi obtido pela aplicação da metodologia comparativa fundamentada em modelo matemático regulamentada no item 2.7 seção 8.2 no módulo 8 do PRODIST na audiência pública número 5 houve contribuição enviada pela AES com relação aos limites DEC e FEC e o conselho de consumidores também se manifestou com relação a continuidade do fornecimento de energia porém não apresentou proposta para os indicadores inicialmente destaca-se que a SSU havia opinado antes da abertura da audiência pública solicitando ajuste para o DEC e FEC de 22 dos seus 48 conjuntos a SRD avaliou as justificativas apresentadas na nota técnica número 5 de 2013 acatando parcialmente a proposição da AES cujos novos valores já foram apresentados na audiência pública então os valores que foram para a audiência pública número 5 já foram refinados em função dessa interação com a empresa na audiência AES reforçou que os ajustes acatados inicialmente pela NEL deveriam ser repercutidos para todos os conjuntos conforme constava no seu pleito inicial a SRD avaliou os argumentos apresentados pela empresa e na nota técnica número 90 e acatou com o que se concorda a proposta para os limites dos indicadores DEC do conjunto Massambará e São Boja 2 por considerar razoável a redução em 47% e não 32% dos limites desses conjuntos no período de 2014 a 18 e também foi acolhida a contribuição para a redução de 34% do limite do DEC no conjunto Uruguaiana 4 de 2014 a 18 correspondente a redução média dos limites de DEC dos demais conjuntos localizados na mesma região em vez dos 15% requeridos assim mesmo com os ajustes realizados nos limites de DEC desses três conjuntos entende-se que tais limites configuram um desafio para a distribuidora e a tabela 7 resume os limites propostos o gráfico 8 apresenta o histórico de apuração de DEC FEC da AES a gente observa aqui um esforço grande da empresa até tive oportunidade de conversar com os técnicos da empresa na audiência pública realizada em Santa Maria onde encontrei uma equipe motivada empenhada em atender os limites regulatórios apresentados pela ANEL a gente identifica que esse trabalho começou de forma firme e a ter efetividade em 2009 quando houve uma redução para 2010 em 2011 praticamente alcançaram o limite regulatório o que ocorreu já em 2012 e a gente espera que esse trabalho continue feito com essa mesma intensidade para que atenda a nova proposta então buscando se avaliar a consistência dos limites globais da S coteja-se esses com os limites das distribuidoras com mais de um milhão de unidades consumidoras localizadas na região sul e aqui a gente coteja o DEC e o FEC o DEC no gráfico 15 e o FEC no gráfico 16 com outras distribuidoras da região a CE a CLSC a Coppel e a RGE e a gente observa senhores diretores a aderência do que está sendo proposto com o que é praticado até então pelas distribuidoras com características similares que atuam na mesma região e com relação aos indicadores individuais DIC, FIC e DEMIC os seus limites eles foram definidos a partir do DEC e FEC e a violação desses indicadores individuais em seja compensação indenização pela distribuidora as unidades consumidoras e a gente observa que o patamar de indenização está alto na região da AES mesmo com esse esforço que o gráfico 8 mostra de recuperar a qualidade do serviço em alguns conjuntos eles não estão o esforço não está sendo exitoso o que justifica uma compensação na ordem de 9 milhões e 500 mil reais ao longo de 2010 11 e 12 de 9 milhões e 274 mil reais ao consumidor e sobre o dispositivo fundado nos fatos aqui relatados no que consta nos autos do processo 48 500 000 944 2012 dígito 14 e 48 500 003311 2002 dígito 68 voto pela aprovação dos resultados abaixo detalhados da terceira revisão tarifária periódica da AES e da resolução anexa então o efeito médio ao consumidor de 3,92 composto pelo reposicionamento tarifário de 4,49 e pelos componentes financeiros de menos 9,98 e pela retirada dos componentes financeiros reajuste anterior que foi negativo de menos 9,32 sobre o componente PD do fator X de 1,12 componente T0 referencial de perdas como a gente identificou a perda técnica de 6,56 e não técnica de 4,91 a não técnica como está abaixo de 5 então ela segue linear ao longo do terceiro ciclo pela emissão da resolução autorizativa anexa com o qual fixa os limites dos indicadores de continuidade DEC e FEC para 2014 a 2018 a serem observados pela ESSUL e também senhores diretores vão incluir aqui no voto a determinação de que já tratamos a questão daquele item do ajuste na cota de integração que identificamos um erro imaterial ao se transportar um somatório de uma coluna para outra usou se empregou um valor a menor e esse ponto deve ser ajustado e considerado como componente financeiro a ser incluído no reajuste tarifário a ser praticado em 2014 em discussão em votação voto com o relator também voto com o relator o proclam que a diretoria decidiu pela aprovação da terceira revisão tarifária periódica da ESSUL com efeito médio aos consumidores de 3,92% pois considerados financeiros do ano e do ano anterior componente X de 1,12 ainda por definir o componente Q e referencial regulatório para as perdas de energia no período compreendido entre 2014 e 2017 de 6,56 para as perdas técnicas em relação à energia injetada e perdas não técnicas de 4,91 sobre o mercado de baixa tensão também a missão de resolução que estabelece os limites de DECFEC para o período de 2014 e determinar que seja apurado o efeito daquele erro material mencionado pelo relator e que seja contemplado no próximo IRT da SAC calculado em 2014 próximo item e aí e aí Obrigado.